A paz do Senhor Jesus, queridos professores da turma do Jardim de Infância, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Descomplicando a Teologia, esse canal que é uma família junto com vocês. Mais uma vez aqui, professora Neia Santos, esposa do pastor Giovanni Santos, e que maravilha ter você conosco. Você já percebeu que nós só estamos aqui, nós só estamos crescendo enquanto canal porque você está aqui nos apoiando? Isso mesmo, nós reconhecemos e damos glória a Deus por ter sua companhia, por ter o seu apoio, por ter a sua ajuda. Muito obrigada, Deus abençoe a sua vida. Você que curte, você que comenta, você que compartilha, você que está inscrito em nosso canal, Deus abençoe a sua vida. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse canal é um propósito de Deus. Eu não tenho dúvida nenhuma que Deus tem nos usado como instrumento seu. Não é capacidade minha, porque eu mesmo não tenho, mas o Senhor Jesus tem nos capacitado e nos usado para alcançar muitas vidas. E você, isso mesmo, você, professor, professora, tio, tia, você também está sendo usado por Deus para que outros professores, outras professoras possam ser ajudadas através deste canal. Muito obrigada, Deus abençoe a sua vida. Mas deixa eu te perguntar, você já deu o seu like? Você já fez o seu comentário? Aí não vale, né, professor? Assistir todo e esquecer, sair do vídeo e esquecer de dar o like. Dá o like aí, em nome de Jesus. Já deu o like? Deus abençoe, muito obrigada. Deus continue te usando tremendamente. Estou aqui muito grata pelos comentários de vocês. Muitos comentários bacanas. Inclusive, deixa aqui nesse vídeo, deixa nos comentários de onde é que você está nos assistindo. Qual é a sua cidade? Qual é o seu estado? Qual é a sua igreja? Deixa aqui para a gente saber quem é que tem nos acompanhado. E, mais uma vez, obrigada. Mas vamos ganhar tempo? Vamos para o nosso vídeo de hoje. A aula de número 12. A aula de número 12. Meu Deus do céu. Foi ontem que começou o segundo trimestre, não é mesmo? E já estamos indo para o terceiro trimestre. O tempo passa. E eu quero perguntar a você, professor, como foi o teu trimestre? Qual é a programação para o encerramento do trimestre? Você sabe que precisa ter uma programação. Não dá para encerrar um trimestre tão abençoado e não ter nada. Os seus alunos estão esperando, viu, professor? Coça o bolso. Mas é isso aí. A aula de número 12. Papai do céu abençoa quem ajuda. Tem uma bonta a gente falar. Um tema que, muitas vezes, é incomum de estar na revista. Então, vai ser muito gostoso trabalhar com esse tema. E você já sabe que você precisa ter os objetivos em mente para planejar a sua aula. Os objetivos de hoje são entender o quão importante é ajudar as pessoas e acreditar que a salvação pode chegar na família através da vida deles. São os objetivos que os seus alunos precisam alcançar no final da aula, é claro, depois de você aplicar a sua aula muito bem. Vamos lá, então, para o nosso início. Você já sabe, o acolhimento é fundamental. Eu estava aqui olhando alguns comentários de vocês e teve uma tia que colocou assim, que todas as vezes, quando ela inicia a aula, ela faz o acolhimento. E como os alunos chegam e são recebidos com muita alegria, com muito entusiasmo, com muita animação, eles ficam quietinhos, se comportam, participam da aula, interagem com muita ordem e a aula dá tudo certo. Mas um dia desses, ela precisou se afastar, se ausentar e não for ensinar, um outro professor substituiu. E o professor ficou perguntando por que que com eles as crianças não ficaram tão comportados, tão participativos. Algumas pessoas chegaram a comentar com esse outro professor que foi pelo fato dele não ter feito o acolhimento. Então, os alunos chegaram, notaram a diferença, notaram que estava faltando algo e, por isso, ficaram inquietos. Então, você está vendo aí? Quando eu digo que é importante você fazer um bom acolhimento, fica de olho, viu, professor? Nossa dica é boa! E hoje, é claro, nós temos uma sugestão muito boa para esse momento do acolhimento. Como vamos falar de Raab e os espias, eu sugiro para você que você vá caracterizada de espiã. muito simples, coloque uma roupa mais misteriosa, coloque uma capa, de preferência narcopreta, para ficar um ar de mais mistério. Você pode fazer com TNT, não precisa ser algo tão elaborado, você pode fazer facilmente com TNT. Coloque também um óculos escuro, de preferência aqueles óculos estilo Raiban, aqueles óculos modelinho mais antigo. Eu acho que você já sabe qual é. Espero que você ainda não use um daqueles, viu? E aproveite também e confeccione um binóculo. Você pode utilizar dois rolinhos de papel higiênico, vai ficar muito bacana. Eu vou pedir para a Maísa, nossa editora, e eu já peço para vocês, orem por Maísa, viu? Maísa é bênção pura ser mistura. Maísa, coloca aqui, por favor, um modelo, uma imagem, como sugestão para que eles se inspirem na caracterização. Então, se caracterize e receba os seus alunos com um ar de mistério. Faça toda aquela encenação. Olhe no binóculo, faça aquela encenação bacana, aquele ar de mistério e receba os alunos com muita alegria. Aproveite para falar com eles ao recebê-los que hoje nós teremos uma missão ultra secreta para eles cumprirem. Deixe eles bem curiosos, mude o tom da voz, faça algo de suspense, vai ser bem bacana. Se você tiver uma música, um som de suspense, coloque como fundo na sala de aula enquanto os seus alunos vão chegando. Vai ser muito bacana. Ao você entrar, saia de aluno em aluno, olhando eles de pertinho e observando, como um espião mesmo, como alguém que está observando, que está curioso para ver alguns detalhes dos alunos. Todo esse clima vai deixar os alunos na expectativa para prestar atenção na sua aula e saber por que você está desse jeito. Mas, até então, você não fala nada. Só faz a sua representação e deixe os alunos curiosos. Então, já na sala de aula, cumprimente os seus alunos mais uma vez, incentive eles a se cumprimentarem, a se saudarem, deixe que eles peguem o binóculo, peguem o óculos, coloque a capa em um, em outro. Pode parecer demorado, mas não é demorado, é coisa rápida, apenas para que você crie esse momento de entrosamento com os seus alunos. Então, feito esse momento de acolhimento, esse momento inicial, onde os alunos vão chegar e vão interagir com você, você convida os alunos para se colocarem de pé e fazer o momento da oração. E como o nosso tema fala de ajuda e o nosso objetivo é que os alunos entendam a importância de ajudar, você pode pedir aos alunos que nesse momento da oração, eles fiquem duplas, formem duplas, deem as mãos, um de frente para o outro e orem uns pelos outros. Você pode auxiliá-los fazendo a oração em voz alta e eles vão repetindo, usando o nome do coleguinha, falando algo que eles sentirem no coração. Nessa idade, nem todos os alunos dominam orar, principalmente em voz alta. Então, você precisa orientá-los e direcionar essa oração. Se você vê que seus alunos já têm condições de orar sozinhos, maravilha, você deixa esse espaço. Deixe também no final um momento para que os seus alunos possam usar as palavras deles para desejar alguma coisa boa, pedir alguma coisa ao Papai do Céu pelo coleguinha, para que eles possam ir desenvolvendo o hábito da oração e de interceder um pelos outros. Com poucas palavras, de forma rápida, você pode falar a respeito da intercessão, o que é interceder um pelo outro, que significa pedir pelo outro. Então, ao invés da própria pessoa pedir algo para Deus, você, que reconhece que ele precisa de ajuda, que ele precisa daquilo, da parte de Deus, daquela bênção, você leva até Deus o pedido do seu amigo, da sua amiga, da pessoa necessitada ou de quem for. Então, faça esse momento da intercessão com seus alunos, vai ser muito bom, eu tenho certeza. seguindo, vamos então para o momento da chamada e nesse momento da chamada tem algo especial hoje. Você vai aproveitar o memorizando para esse momento da chamada. Fale com seus alunos que quando eles forem responder presente, quando eles foram chamados, ao invés deles responderem presentes, hoje, eles vão responder com o versículo do memorizando, que é muito simples. se os seus alunos já não tiverem esse versículo em mente, rapidamente eles vão gravar, tá? Então, o memorizando, a parte do versículo do memorizando que você vai pedir que eles falem é eu e minha família serviremos a Deus. Então, cada um deles vai repetir isso. Eles já vão aí no momento da chamada começar a trabalhar e a gravar o memorizando. Aproveite para chamar os visitantes pelo nome para apresentar e chamar os visitantes pelo nome. E eles também, quando forem chamados e apresentados pelo nome, deverão responder o memorizando eu e minha família serviremos a Deus. Para aqueles alunos que estão ausentes, você vai orientar os que estão presentes a responder eu vou ajudar. Muito bem, eu vou ajudar. Incentiva os seus alunos a ajudar aquele coleguinha que não está vindo para a EBD. Aproveite para frisar a importância da presença de cada um deles e de que eles precisam quando vê aquele coleguinha que não veio que faltou sinalizar que ele fez falta e que ele deve vir na próxima aula. Você deve também preencher sua chamadinha como funciona na sua igreja ou seu quadro de frequência e aproveitar para escolher quem será o seu ajudante do dia. Inclusive o ajudante do dia você pode fazer referência mais para frente que ele ajudou na aula assim como Raab ajudou os espias. Isso é muito bom. Toda vez que você pega o tema da lição pega o objetivo da lição e faz relação com o que os alunos estão vivendo você está criando uma memória longa nas crianças. Um aprendizado que não vai sair com facilidade. Todas as vezes que você contextualiza que você dá exemplos muito práticos do que está sendo estudado para o dia a dia dos seus alunos usando o dia a dia dos seus alunos faz com que aquele conhecimento que você está transmitindo fique na memória longa dos alunos e não na memória curta porque se você não sabe nós temos esses dois tipos de memória a memória curta e a memória longa. A memória longa nós armazenamos coisas que tem a ver com as nossas emoções coisas que nos toca que nos marca coisas que nós notamos a nossa mente registra que é importante para nós que tem a ver com nossa vida realmente com o nosso dia a dia. A memória curta são aquelas coisas que a nossa mente não consegue acessar emocionalmente não consegue entender absorver que aquilo realmente é útil para o nosso dia a dia. Então alcance a memória longa dos seus alunos explorando as emoções contextualizando vai ser muito bom para eles. No momento da oferta você também pode relacionar com o tema a ser estudado e para a ofertinha de hoje eu quero sugerir para você que você confeccione uma casinha vou pedir para a Maísa colocar aqui um modelo também para facilitar para você uma casinha em formato de cestinha ou uma cestinha em formato de casinha como você preferir mas essa casinha que servirá como uma cesta vai ser utilizada para colher as ofertas e logo depois você vai utilizar também no restante da aula então não deixe de confeccionar eles vão ficar curiosos talvez pergunte o porquê daquela casinha para colher a oferta mas você mantém ali o sigilo para a hora certa você fazer a referência que vai ser no momento de apresentação do tema colhe as ofertas com muita alegria com muito entusiasmo sempre frisando a importância de sermos gratos a Deus de ofertar pedindo que os alunos tragam à memória o que Deus tem feito o que é que eles têm recebido da parte de Deus e que o coração deles está grato eles têm recebido algum presente algum familiar ultimamente deu algum presente a eles foi o aniversário alguém fez aniversário ganhou presente alguém pôde sair para tomar um sorvete faça uma interrogação faça um questionamento dos alunos para que eles possam se lembrar trazer a memória das coisas boas que tem acontecido com eles e você fazer referência de que tudo isso é o cuidado de Deus é porque Deus tem abençoado essas crianças e você professor o que é que você tem sido grato a Deus pelo que você tem sido grato a Deus você tem agradecido a Deus você que tem recebido aí muitas bênçãos eu sei que você tem recebido um aumento salarial você que já recebeu quem sabe até uma parte do décimo como os aposentados receberam está agradecendo a Deus seja grato a Deus muito bem feito esse momento da oferta vamos dar continuidade com a apresentação do tema e eu falei com vocês que a casinha do momento da oferta ia ser utilizada na apresentação do tema pois muito bem para a apresentação do tema além dessa casinha você vai utilizar também um pedaço de corda na cor vermelha você pode comprar um pedacinho de corda não precisa ser grande mesmo que seja pequeno viu na casa aí de material de fazenda nos armarinhos não precisa ser uma corda grossa você pode se você não tiver você pode levar também um cordão mas leve na cor vermelha se você não conseguir comprar já na cor vermelha você pode pintar você pode também fazer uma corda usando o TNT então não é desculpa tem muitas coisas tem muitas formas de você confeccionar tenho certeza que Deus vai te direcionar para o item certo dentro de suas condições é claro então apresente aos alunos essa corda vermelha e a casinha de preferência na casinha não esqueça de colocar uma janelinha se essa janelinha poder abrir para que você depois coloque a corda na pontinha da janela maravilha então veja aí qual é a habilidade que você vai ter para fazer pois bem apresente então esses itens às crianças e perguntem para elas se elas já imaginam sobre o que será a história de hoje sobre o que será a aula de hoje com certeza muitas delas vão responder e outra coisa interessante é quando uma responde certo as outras se recordam porque muitas já ouviram essa historinha e todas começam aí agora a manifestar que já sabe do que se trata outro detalhe é se você professor e aqui eu quero lhe dar um puxão de orelha se você estiver interagindo com seus alunos durante a semana orientando os pais a fazer as leituras diárias fazer o devocional durante a semana eu tenho certeza que seus alunos vão acertar de primeira agora se você estiver em déficit com esse ponto aí 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 como a gente costuma falar por aqui vai dar ruim seus alunos vão demorar de descobrir mas eu tenho certeza que não é o seu caso não porque eu tenho aqui tias e tios extremamente comprometidos com o seu ministério com o seu chamado tenho certeza que você tem interagido com as crianças e com os pais durante a semana então eles vão acertar de primeira pois bem fale com as crianças que hoje vamos estudar a respeito de uma mulher chamada Raab que foi muito corajosa e que ao ajudar os espias ela pôde salvar a vida dela e também de sua família recite o tema peça que as crianças repitam o tema com você para que fique bem fixado na memória dessas crianças vamos então para a nossa base bíblica que essa base bíblica de hoje está em Josué 2 do versículo 1 ao versículo 15 então você já sabe você lê na bíblia pede os alunos para abrir a bíblia é importante é extremamente importante que os seus alunos acompanhem na bíblia faça essa leitura de forma pausada com uma boa pontuação para que os alunos possam compreender e logo em seguida você pode ir para o memorizando e eu tenho algo muito especial aqui para sugerir para o memorizando inclusive essa sugestão foi de uma das nossas inscritas aqui no canal na verdade foram duas que nos acompanham semanalmente e que eu tive o privilégio de estar com elas pessoalmente nessa semana passada que é a tia Rita e a tia Cíntia da congregação do Fátima da Assembleia de Deus em Itabuna um grande beijo para vocês tias obrigado por estar com a gente e obrigado por comentar aqui tia Rita comentou aqui no vídeo anterior muito obrigada tia então essa sugestão os créditos são delas viu e se você também tem uma sugestão você pode nos deixar aqui no comentário vai ser ótimo poder compartilhar aqui nos vídeos com outros tios e outras tias deixa Deus te usar professor deixa Deus te usar não fica com preguiça de escrever nos comentários não viu comenta ei tia você que está aí limpando a casa e me ouvindo volta cá vem dar seu comentário tia Cíntia disse que faz isso deixa o vídeo lá tocando e vai limpar a casa volta aqui tia bota o comentário viu Deus te abençoe pois bem como hoje o memorizando é muito simples e nós já atrapalhamos a memorização dele lá no momento da chamadinha então agora você vai abrir a bíblia com as crianças vai ler com elas na bíblia que o memorizando está no livro de Josué 24 15 eu e a minha família serviremos a Deus o Senhor então o versículo do memorizando já está praticamente pronto aí já na memória das crianças você vai só ali reforçar o finalzinho do versículo juntamente com a referência então lendo na bíblia vai ser o suficiente depois disso você vai aproveitar para louvar com as crianças ou memorizando exatamente existe aí alguns louvores que tem exatamente essa letra e você vai escolher um deles e você vai louvar com as suas crianças eu sugiro para vocês o louvor do grupo Amor Agape eu e minha casa serviremos a Deus você pode baixar aí na internet procurar aí inclusive eu recomendo que você coloque o videozinho para eles se você tiver disposição de televisão ou notebook para que eles possam ver o clipe da música e aí vocês vão louvando e repetindo aí o versículo através do louvor essa é a sugestão da tia Rita e da tia Cintia inclusive elas falaram para mim que costumam fazer os memorizando em forma de música em outras semanas com outros ritmos muitas das vezes elas pegam ali o versículo do memorizando utiliza o ritmo utiliza ali a melodia de um outro corinho que as crianças conheçam muito bem para poder cantar aquele ritmo aquela melodia com o versículo do memorizando eu achei a ideia excelente e vocês sabem que as nossas crianças elas amam música elas amam louvar elas amam cantar se for fazendo gestos então maravilhoso aproveita a oportunidade e faça isso nessa aula não esqueça de reforçar com as crianças que apesar de ser um louvor esse é também um versículo que é o versículo do memorizando aproveite também para fazer uma reflexão com seus alunos perguntando para eles se na família deles tem alguém que ainda não serve ao Senhor que ainda não é crente que ainda não vem para a igreja um tio uma tia um primo um irmão a mãe o pai ouça atentamente a resposta das crianças inclusive para que você possa trabalhar isso em outros temas a respeito do evangelismo dentro de casa na própria família se você ainda não tem um inventário dos seus alunos com as informações de quem são a família se são crentes se não são esse é o momento de você já acolher essa informação depois que você refletir com eles sobre isso você vai refletir também de que Raab ela acreditou em Deus e porque ela acreditou em Deus e decidiu ajudar os homens que estavam lá os espias que estavam lá amando do homem de Deus que era Josué para observar a terra e conquistar a terra que o próprio Deus tinha prometido àquele povo como Raab conhecendo a Deus decidiu ajudar aqueles homens ela trouxe salvação para não só para a vida dela mas para a vida da família também explique para as crianças que quando eles servem a Deus quando eles acreditam em Deus quando eles querem ajudar as pessoas eles podem ajudar levando Deus até essas pessoas fazendo com que essas pessoas possam conhecer o Senhor Jesus principalmente a família principalmente aqueles que estão com eles no dia a dia os amiguinhos os familiares eles podem falar de Jesus e ser ali instrumentos como foi Raab para que a família deles sejam salvos incentiva as suas crianças a convidar as pessoas que é da família delas que ainda não servem a Jesus para vir até a igreja ensine para elas que elas devem chamar para vir participar do culto dizer que Jesus é bom dizer que elas vão ficar felizes em ter eles cá na igreja com eles então incentive instrumentalize essas crianças para saberem fazer um convite a essas pessoas para estarem na igreja para convidar para a escola bíblica dominical para convidar para o culto de um das crianças para convidar para outros momentos na igreja para chegar em casa falando do que aprendeu na escola bíblica dominical incentive inclusive para orar por essas pessoas como lá no início da aula você ensinou para eles que nós podemos fazer uma oração de intercessão pelo outro como eles fizeram com os coleguinhas eles podem interceder e pedir a Deus pela família deles especialmente para que aqueles que ainda não conheçam Jesus possam conhecê-lo mas coloque isso já em prática peça que os alunos fiquem de pé e ore com eles pedindo a Deus que possam alcançar a família deles os familiares que ainda não servem a Jesus com a salvação não esqueça desse detalhe que é muito importante depois desse momento da oração vem aquele momento do louvor que é um momento abençoado e eu tenho aqui mais duas sugestões de louvores eu já sugeri uma que é no momento do memorizando e mais duas sugestões de louvores aqui para você e está louvando com seus alunos inclusive são louvores que fizeram parte da minha infância tá vendo só eu não sou tão velha quanto pareço sou novinha os louvores ainda estão fazendo sucesso por aí e esses louvores são eu preciso de você de três palavrinhas vem com Josuello tá em Jericó de Jéssica Kiddes agora seja sincera comigo tia Tio sejam sinceros comigo você também conhece esses louvores né eu sei que é do seu tempo eu sei que na sua infância você já louvava eles e a sua infância não foi agora não viu eu sei disso mas glória a Deus louve com seus alunos relembre aí aqueles gestos que as tias ensinaram pra nós não cai de moda não ainda tá valendo faz aí me conta como foi deixa aqui nos comentários se você conhecia esses louvores da sua infância ou não não vai me deixar passar vergonha viu coloca aqui nos comentários se na sua infância você também louvava esses louvores pesquisa aí na internet se você não está lembrado e você vai ver que é do teu tempo crente olha só deixa eu reforçar aqui uma coisa com vocês no final do vídeo e isso é só pra quem ficar até o final no final do vídeo eu vou estar sugerindo pra vocês uma apresentação pra vocês fazerem no final do trimestre isso mesmo mas eu vou deixar lá pro finalzinho do vídeo pra não interromper aqui o nosso plano da aula então fica até o final pra você não perder essa oportunidade mas vamos agora para aquele momento muito especial que é o momento da dinâmica e eu tenho uma sugestão muito bacana pra vocês hoje antes da nossa dinâmica deixa eu apresentar pra vocês uma oportunidade imperdível vem ser membro VIP do nosso canal vou deixar aqui um vídeo e você vai ver os benefícios de ser membro VIP do nosso canal venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no Youtube benefícios slides aulas com dinâmicas dinâmica por escrito videochamada leitura diária despertador artigos ideias para o encerramento do trimestre certificados livros em PDF grupo VIP no WhatsApp simulados projetos figurinhas ficha de matrícula relatório geral frequência escala dos professores pastor Giovanni Santos 739-8141-8544 não disse pra você é maravilhoso gente é muito bom eu sei que o dia a dia de vocês é corrido assim como o nosso então por isso Deus colocou no nosso coração de criarmos esses materiais e divulgarmos pra que outras pessoas tenham acesso e aqueles que não tem tempo de produzir por si mesmo por conta própria ou não tem habilidade possam estar adquirindo com valor muito irrisório como diz o pastor Giovanni Santos é apenas a Coca-Cola do mês então ao invés de você tomar Coca-Cola e fazer mal pra sua saúde invista no canal Descomplicando a Teologia invista na sua chamada adquirindo esse material e ganhe ainda benção do céu viu recompensa do céu então é um valor irrisório você adquire o nosso material e vai ser abençoado independente de onde você for de qual país de qual estado você pode adquirir esse material fornecido através de grupos do WhatsApp onde você participa participa com outros professores do Brasil e do mundo e pode estar recebendo esse material você só vai imprimir colar o que for de artesanato e vai estar tudo prontinho pra você levar pra sala de aula e ministrar sua aula com muita eficiência então vê ser membro VIP do nosso canal em nome de Jesus e aqui na descrição do vídeo tá eu vou até pedir pra Maísa colocar aqui coloca aqui Maísa os prints como é que você tem acesso a descrição do vídeo porque eu sei que tem pessoas que tem dificuldade então Maísa vai colocar aqui onde é que você vai você vai encontrar o link pra você entrar no nosso grupo tanto de PDF nosso grupo de PDF é um grupo onde você pode comprar esse material de forma avulsa então tanto o grupo de PDF como também o grupo de informações pra ser membro VIP você vai entrar pra entrar nesses grupos é gratuito de lá você vai conhecer o nosso material você vai tirar suas dúvidas e aí sim você vai adquirir o que você tiver interesse e ser direcionada pro grupo de membros VIP caso seja o seu interesse então aqui na descrição do vídeo vai estar está também passando aí o nosso WhatsApp você pode entrar diretamente em contato conosco através do nosso WhatsApp que é bem mais simples e tirar suas dúvidas também pois bem e pra nossa dinâmica de hoje eu tenho algo simples mas muito eficiente pra que os seus alunos participem com muita alegria você vai confeccionar pequenos espiãos dois dois espias olha você pode confeccionar apenas com papel cartão esses espias mas eu recomendo você que faça como eu vou te mostrar aqui no vídeo você vai confeccionar os espiãos com bolas de assoprar assim ó você vai pegar a bola de assoprar vai encher com farinha de trigo e vai criar uma carinha assim olha bem aí tá vendo o meu ficou pequenininho porque a bexiga que eu tinha olha que espião mais fofo a bexiga que eu tinha ela era pequena mas você pode comprar aquelas bexigas aqueles balões tamanho 10 14 e aí você vai conseguir fazer em tamanho maior é até mais interessante para que seus alunos peguem mas qualquer bexiga você consegue fazer você vai usar um funil para colocar farinha de trigo aqui dentro para poder ela ficar com essa consistência principalmente ficar assim ó olha ela pode ficar sendo amassadinha é muito gostosa de pegar muito gostosinha de pegar os alunos vão amar pegar assim na mão deixa os alunos pegarem na mão antes de começar a dinâmica deixa eles amassarem tá se você fizer com caneta não solta com facilidade a tinta não viu dura ficou muito fofo né deixa aqui nos comentários se você gostou do meu espião você pode fazer com a bexiga que você quiser com a cor que você quiser vai ficar bem interessante eu gostei do meu depois você vai deixar aqui nos comentários se fez sucesso aí os espiões na sua classe tá então você vai fazer os espiões e você vai explicar para os alunos que um a um vai ter a oportunidade de se representar Raab e esconder os espias eles vão ficar todos no fundo da sala de costas para o quadro de costas ali para o espaço da sua mesa e vão fechar os olhos o aluno que for selecionado para ser primeiro o a Raab o que vai esconder os espias vai ficar lá sozinho na frente da sala e ele vai escolher um lugar e vai esconder os espias lembra que são dois espias um só dá certo dá mas na lição fala de dois é interessante que você tenha dois você pode escolher dois alunos por vez para facilitar e adiantar a dinâmica eles vão esconder em algum lugar os espias e depois vai falar valendo os alunos vão abrir os olhos vão vir cá para o lugar e vai começar a procurar o aluno que conseguir encontrar primeiro o espia vai ter a oportunidade de representar Raab e escondê-lo na próxima rodada faça assim até que todos os alunos estejam contemplados mas não esqueça de no final fazer a referência da dinâmica fazer a reflexão da dinâmica para que não seja apenas uma brincadeira mas que gere um sentido e essa reflexão é sobre a atitude de Raab em esconder aqueles espias Raab poderia ter denunciado daqueles espias Raab poderia ter ficado com medo e não querer aqueles espias dentro da casa dela mas Raab foi muito corajosa e temente a Deus por isso ela ajudou esconder aqueles espias salvar a vida daqueles espias salvar a missão daqueles espias muito bem porque Deus estava direcionando a atitude de Raab reflita com seus alunos e daí você já pode introduzir o momento da contação de história e para a nossa contação da história de hoje temos aqui algumas sugestões iniciei perguntando para eles o que eles fazem quando vê alguém precisando de ajuda pergunte também como eles ajudam em casa como ajudam a professora na escola como ajuda os coleguinhas como ajuda na igreja pergunte se eles já ajudar alguém é alguma coisa muito importante ouça atentamente a resposta dos seus alunos pergunte para eles se eles gostam de ajudar se eles fazem ajudam por obrigação ou se eles gostam de ajudar relembre de forma resumida e pontual a história dos hebreus para que eles entendam em que parte da história é que eles estão fale um pouco sobre Jericó e mostre o visual dos muros da cidade o visual da revista ou você pode também pesquisar na internet fale sobre a missão importante que os espias tinham de olhar a cidade nesse momento peça que eles descrevam como é a sala de aula que estão então como a missão dos espias era aí espionar ver conhecer estudar como era formada a cidade eles também vão ter essa oportunidade de citar algumas coisas de como é a sala de aula como é a experiência de conhecer um lugar então eles vão descrever um lugar que eles já conhecem mas eles vão fazer o mesmo que os espias fizeram enquanto fala que Raab escondeu os espias lembre da dinâmica e faça menção da dinâmica ao falar sobre a estratégia de Raab para responder aos soldados mostre o visual e diga que Raab ela foi muito esperta quando conseguiu despistar esse povo quando conseguiu despistar os soldados convide dois alunos para representar os espias e faça o papel de Raab encenando o diálogo dela com os espias pendure a corda vermelha da apresentação do tema aquela corda vermelha que nós sugerimos lá na apresentação do tema na janela da casinha que você fez para demonstrar como foi que Raab fez seguindo a ordem dos espias e finalize com o visual da casa de Raab e frisando sobre a importância da atitude dela aquele visual da revista então você pode procurar na internet o visual que mostra a casa de Raab preservada você mostra aí para finalizar a aula e faz o fechamento da contação da história tenho certeza que seus alunos vão amar participar dessa contação com você tia não se preocupe tio não se preocupe se você não é bom em fazer artesanato tem professores tem tios tem tias que se preocupam muito em fazer um artesanato muito elaborado se você souber e tiver condições isso é ótimo mas se você não souber ou não tiver condições não precisa ficar decepcionado frustrado por conta disso Deus ele vai usar são seus lábios é a sua voz é a forma como você se posiciona em sala Deus vai te dar outras estratégias a não ser o artesanato para que você ensine a historinha e os seus alunos eles vão aprender da mesma maneira tem professores que ficam frustrados porque não consegue fazer um artesanato bonito um artesanato bem elaborado fique tranquilo Deus ele quer usar você não é o artesanato não é o material que você dispõe Deus quer usar você e ele vai usar independente de qual é o acesso que você tem a esses materiais e para a conclusão da aula de hoje vamos lá para uma sugestão bem interessante confeccione aí se você tiver acesso a computador você pode fazer se você não tiver acesso você pode fazer manual você vai fazer o desenho de uma casinha na folha de ofício vai deixar o espaço da janela e vai desenhar no muro na sacada da janela você vai desenhar o desenho a imagem de Raab você vai desenhar em um outro pedaço de papel os espias dois bonequinhos e você vai colocar um furinho um corte na parte da janela vai colocar uma cordinha vermelha e vai pregar nessa cordinha vermelha os bonequinhos que você fez a parte você pode levar esses itens separadamente e junto com seus alunos nesse momento da conclusão confeccionar o artesanato ou você já pode levar encaminhado como eu falei já colado para que os seus alunos possam decorar essa casinha pintar essa casinha enquanto eles pintam você vai relembrando com eles a historinha e fixando o aprendizado na memória dos alunos mas principalmente relembrando as aplicações na vida dos alunos isso enquanto eles vão desenvolvendo este artesanato sugiro para você que deixe uma pontinha da corda pelo lado de trás para que eles possam abaixar os bonequinhos e suspender para próximo da janela eu vou pedir para a Maísa colocar aqui a sugestão do material que nós estamos enviando lá no nosso grupo de pdf para quem adquire ou para quem é membro do canal e você vai poder entender melhor como é e confeccionar aí se você não tiver acesso a esse material se você não tiver como produzir no computador não se preocupe faça a mão recorte leve para os alunos poder decorar para os alunos poderem utilizar levar para casa que vai ter o mesmo efeito não se preocupe eu tenho certeza que tem pessoas aqui que são capazes de fazer algo muito melhor manual do que no próprio computador pois bem depois desse momento de conclusão vamos para o momento da atividade que é aquele momento que você pode passar uma atividade extra não esquecendo de fazer a atividade da revista que é muito importante dar aquele visto colocar aquele parabéns para que os pais vejam o que está sendo realizado em sala de aula com as crianças e para que as crianças também sejam valorizadas ao adquirir a revista uma coisa importante lembra que no início nós falamos que é ter uma missão ultra secreta para os alunos cumprirem esse é o momento de você passar essa missão ultra secreta pergunte aos alunos se eles lembram que você falou dessa missão e logo em seguida anuncie para eles que a missão deles vai ser falar de Jesus muito bem falar de Jesus para um familiar que ainda não é crente e convidar insistentemente esse familiar para vir à igreja durante a semana essa é a missão ultra secreta eles vão amar se quiserem eles podem falar que eles têm essa missão que eles precisam cumprir com essa missão porque no próximo domingo eles vão relatar como foi cumprir essa missão ultra secreta use esses termos use esse tom de mistério que as crianças amam muito bem dessa forma nós encerramos aí nosso momento de atividades e você já sabe não deixe de convidar os alunos para estarem na próxima aula não deixe de mencionar para eles o próximo tema a ser estudado crie aquele ar de suspense deixa o ambiente descontraído com as crianças curiosas para o próximo tema incentive eles a convidarem outras crianças a virem participar e faça uma oração especial por seus alunos aquela oração abençoada para que Deus possa estar com eles usar essas crianças em qualquer lugar que elas estejam para falar do amor de Deus para evangelizar para ser exemplo para ser luz para fazer a diferença porque as nossas crianças elas são luz e elas devem fazer a diferença onde elas estiverem pois muito bem nós finalizamos o plano de aula mas não ainda este vídeo então segura aí não sai não vamos para a nossa sugestão de apresentação do final do trimestre sei que tem muitas igrejas que faz um evento ali no final do trimestre e as classes precisam se apresentar para as demais classes na nave da igreja então como nós estamos com o nosso tema aprendendo com pessoas abençoadas por Deus foi esse o tema que nós estudamos durante todo esse trimestre nós vamos escolher uma das historinhas para fazer essa apresentação o que sugerimos para vocês é a historinha de Namã é uma história muito conhecida mas também fácil de ser apresentada e eu tenho certeza que você vai fazer uma apresentação muito bacana com seus alunos a nossa sugestão é que você leve para a sala de aula dois pedaços de TNT no tom de azul para fazer ali o cenário e você também leve as crianças personalizadas as crianças arrumadas caracterizadas para participar você vai precisar além desses pedaços de TNT azul para representar o Rio Jordão você vai também precisar de alguns personagens um para ser a criada outro para ser esposa de Namã outro para ser Namã o rei de Israel o servo do rei o servo de Eliseu o profeta Eliseu e o servo de Namã você pode narrar a história e as crianças irem fazendo a cena ou caso eles consigam gravar frases pequenas você pode dar essa incumbência de eles fazerem algumas falas para poder junto com você contar a história se você tiver uma quantidade menor de alunos você pode então aí diminuir a apresentação cortar alguns personagens simplificar mais a apresentação se você tem uma quantidade grande de alunos você já sabe coloca uma boa quantidade para seus servos de Namã e aí todos vão participar da apresentação porque eles gostam muito de participar então na primeira cena você vai fazer a serva da esposa de Namã vai até a esposa de Namã e fala minha senhora se o patrão fosse até o homem de Deus lá em Israel ele seria curado na segunda cena a esposa de Namã vai até Namã e fala Namã a minha serva falou que se você fosse até o homem de Deus ele curaria você então corre lá lembre da entonação da voz um outro detalhe Namã ele deve estar com alguns curativos lembra que lá na aula sobre Namã nós sugerimos colocar alguns curativos de espaladapo durante em torno do corpo para poder criar aquele cenário de machucados então aqui você vai fazer a mesma caracterização logo em seguida você vai fazer uma outra cena onde Namã chama seus servos e vai ao rei então vai ser a fala majestade a minha criada disse que se eu viesse até a ti eu seria curado ou até a majestade até o excelentíssimo fica a seu critério aí que termo você vai usar tá é dessa minha lepra o rei aí o rei responde mas que poder tenho eu de curar alguém eu não tenho esse poder o servo do rei na próxima cena o servo do rei vai até Namã senhor eu conheço o profeta Eliseu e eu tenho certeza que se o senhor for lá falar com ele o Deus dele vai te curar na próxima cena Namã chega na casa do profeta Eliseu e fala com o servo fale com seu senhor que ele trouxe muitos presentes pois me disseram que o Deus dele poderia curar a minha lepra Eliseu aí o servo vai até Eliseu e Eliseu e agora manda o recado fale com Namã ficar com seus presentes não quero nada diga pra ele ir no rio Jordão e mergulhar sete vezes que Deus vai curar ele dessa lepra logo em seguida você faz aí a encenação do rio tá com os pedaços de TNT como nós falamos no início e faz a encenação de Namã no meio ali dos tecidos no meio dos pedaços de TNT representando o rio aí Namã dá o primeiro mergulho aí levanta e fala mas eu não estou curado aí dá o segundo mergulho continua a mesma coisa dá o terceiro mergulho faz sinal de que nada aconteceu e isso até o sétimo no sétimo quando ele se abaixa ele deve tirar todos os curativos que tá nele e levantar já curado lá já sem curativo já limpo enquanto tiver no sexto mergulho Namã pensando em desistir balançando a sua cabeça o servo vai estar próximo vai falar senhor são apenas sete mergulhos se o profeta te pedisse coisa mais difícil com certeza o senhor faria então Namã vai pro sétimo mergulho e aí sim volta curado todos se juntam aí no final da apresentação e vocês podem louvar com aquela música que nós sugerimos no plano de aula falando sobre Namã que é Mergulho de Jéssica Kids faça com gestos faça com muita alegria eu tenho certeza que será uma apresentação abençoada a igreja ama ver a apresentação das crianças e quanto mais as crianças participam melhor é para o desenvolvimento delas e para o crescimento do reino de Deus então muito obrigada por estar aqui eu espero que o seu encerramento do trimestre seja maravilhoso que tenha comida que tenha churrasco que tenha alegria que tenha louvor a Deus que tenha excelentes apresentações que tenha lembrancinhas que seja muito bacana muito obrigada por estar aqui conosco mais uma semana que sua semana seja abençoada que sua aula seja abençoada a paz do Senhor Jesus e tchau tchau tchau